Olá meninas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, está chegando aqui agora no meu canal, eu sou Larissa Silva, eu sou artesã especialista em laço de cabelo e é com grande satisfação que eu vou informar para vocês que o botão seja membros do meu canal foi liberado, eu coloquei lá as vantagens de quem vai ser membro, de quem escolher ser membro da comunidade, vão ter vídeos exclusivos, dicas exclusivas para quem optar ser membro da nossa comunidade aqui do canal, tá certo? Vamos ter enquetes, tirar dúvidas, passo a passo com dicas incríveis, tá certo? Também vamos ter alguns sorteios lá no Instagram, vai ser da comunidade, mas vai ser feito lá no Instagram, tá bom? Só para quem é membro e eu espero que vocês gostem, tá? Eu aceito sugestões do que eu poderei melhorar com essa ação, tá? O que eu poderei melhorar porque é com a ajuda que vocês, que a gente que é YouTube, né? Que é digital influência, cresce, é? O mundo digital, é através de vocês, das sugestões, é, das, 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 é, dos comentários, né? Dos elogios, das críticas construtivas, né? Que é muito importante, é, as críticas construtivas, então, é, eu conto com vocês, tá? Para dar mais esse passo aqui no meu canal, e eu espero que vocês fiquem satisfeitos com os conteúdos que eu irei postar, é, a partir do momento que eu tiver os membros lá na comunidade, tá certo? Então, um beijo, um grande abraço e te espero lá, certo?